Aí galera, aqui é o acesso ao produto Maxis Mentos aqui no Mercado Livre, agradecendo mais uma vez teu acesso. Lembrando a você aqui, olha aqui o que eu trouxe hoje aqui. Joker, é o personagem do Joker pela DC Universe e Infinity Heroes que saiu pela Mattel. Aproximadamente 10 centímetros, articulação, pescoço, ombros, cotovelo, cintura, vilinha e joelhos. Básicas aí pra essa coleção. Ele tem 10 centímetros aproximadamente, como eu falei, no blister lacrado. E o legal desse Joker é que ele é o uniforme variante. É aquele uniforme negro dele, né? Com os detalhes em roxo e tal. Ainda acompanha aqui o cetro, né? Aquela bengalinha característica do Joker pra você. Se for utilizar o Mercado Pago sobre qualquer uma das opções, por favor, não dê o lance antes de falar com o vendedor e consultar os valores de envio pra sua região, tá ok? É isso aí. Mais uma vez, força sempre que tudo dê certo pra todos nós. Trilha de fundo pra matar a saudade do desenho da Liga da Justiça. Tchau, tchau.